A Câmara Municipal de Arassatuba voltou aos trabalhos e fez a primeira sessão do ano ontem à noite. Bom, entre os primeiros projetos discutidos, tal que proíbe o funcionamento de empresas de valores dentro da cidade. A medida vem, né, depois daquele caso envolvendo a Protege em outubro do ano passado. Foram 51 dias de recesso. Dos nove projetos que estavam em pauta, dois tiveram a votação adiada para as próximas sessões. Um deles diz respeito à duplicidade de nomes em espaços públicos da cidade. A ordem do dia da primeira sessão, realizada pela Câmara em 2018, trouxe ainda um projeto do vereador Gilberto Batata Mantovani, que proíbe a instalação de empresas de transportes de valores no perímetro urbano de Arassatuba. A proposta gerou polêmica, mas foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. A palavra final fica agora com o executivo. Se a lei for regulamentada pelo prefeito, duas empresas que hoje têm sede em Arassatuba vão ter o prazo de um ano para se mudarem para a zona rural da cidade, ficando a uma distância de, no mínimo, dois quilômetros de qualquer bairro ou colônia agrícola. Tem que fazer o quê? Fazer uma nova sede e dar segurança à população. Esse é o intuito do projeto. Os munícipes estão com medo do terror que viviam, saíram do bairro Santana, agora foram para o bairro Presidente. Já me ligaram, estão aterrorizados lá, com medo, a população está com medo, porque o Estado não dá a segurança necessária. E as empresas têm um ano aí para se adequar, fazer financiamento, os bancos ajudarem, e o que a gente tem que preservar é a vida dos nossos munícipes. Outros debates prometem acalorar as próximas sessões da Câmara de Vereadores de Arassatuba. Já na próxima sessão, os parlamentares devem discutir a posse de terrenos que faziam parte do traçado da antiga ferrovia que cortava a cidade. Além disso, devem entrar em pauta ainda neste mês as mudanças nas regras do transporte público da cidade. Tem a questão do transporte urbano, que tem uma pendência que tem que ser discutida, com certeza vai vir para o plenário da Câmara. Foi feita uma licitação e há um questionamento devido à questão de uma lei que tem que mexer nas idades, na idade de 60 anos, então há um tema importante que vai ser debatido e discutido no decorrer deste ano, como outros temas também que estão para surgir ainda. A expectativa é que a gente possa ter um ano de bastante realização, de harmonia, com muita tranquilidade, de bastante respeito, mas acima de tudo que a gente possa vir contemplar com o anseio da nossa comunidade. Olha só, a Prefeitura de Arassatuba informou que aguarda a chegada do projeto para depois analisar. Só depois disso será possível discutir o veto ou não.